Fala galera do YouTube, hoje eu vou estar aqui reagindo a os sons mais assustadores do espaço, né? Então vamos dar o play aqui, né? A porcentagem sobre ela, e uma delas foi o som do planeta Terra. Claro que nela podemos ouvir o barulho das pessoas, carros, natureza. Mas, e se eu te contar que existem outros planetas com sons muito mais graves que o nosso? Oh, o som da Terra. Espera. Parece espacialinho. Realmente muito incrível. E se você acha que a Terra tem esse som porque existe vida, você está correto. Agora imagine ouvir sons de outros planetas que supostamente não tem vida. Muito grave. Agora a lua, eu acho que é a lua de Júpiter. Vamos ver. Não sei se dá pra ver. Dá pra ouvir? Não. O som grave pode ser devido a constantes erupções vulcânicas, já que é uma das características dessa lua. Eu souber o Júpiter porque em Júpiter tem grandes tempestades. Por causa que, tipo, tem uma tempestade lá e, tipo, esse barulho de vento, né? Porque é o barulho de vento de Júpiter. É por causa dessa tempestade. Essa bolota aqui que dá pra ver é uma tempestade. Tipo, a tempestade é maior que a Terra. Maior que a Terra, mano. Imagina. Então vamos seguir aqui. Nossa. O efeito agressiva natureza de Júpiter. Onde há constantes furacões. Entre o caos. Quatro. Miranda. Mais uma lua que chama a atenção. Nossa. Ai, barulho. Provavelmente o som é devido a estrutura física, já que 60% da lua é composta por gelo e de rochas desconhecidas. Três. O sistema é composta por centenas de toneladas de asteroides. Baralhei de vento também. Meio que um vento. Nossa. Meu Deus. Nossa, olha isso. A sonda Rosetta lançada pela NASA capturou... E ninguém conseguiu explicar... E o cometa continuou sem o rumo. E ninguém sabe pra onde ele foi. Parece o dente batendo, né? Parece um suidente batendo. Muitos teóricos, após ouvir esse som, diziam que esse cometa, na verdade, era uma nave inteligente, tratando de se comunicar com nós. E seis. Registrou tanto a formação das nuvens, como o som de Urano. Olha esse som. Nossa, mano, olha o som disso. É de vento também, né? É um som de vento, assim, igual ao de Júpiter. Nossa, aqui Júpiter é muito diferente. Nossa. Aí dá meio que um eco, né? É a escassez do calor interno. Muito menor do que outros planetas também gasosos. Tornando-se o planeta mais frio do nosso sistema solar. Chegando até 224 graus, abaixo de zero. Um, o nosso sol. A nossa maior estrela do sistema também emite seu som. E é muito assustador. Parece um som meio que de um ventilador. Meio que de um ventilador, mas não é. Um ventilador, assim, quando tu fica passando na frente, assim, do ventilador. Tipo isso. Nossa, mano. E se você pensa, como essa sonda chegou lá, sem derreter? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, né? Eu reagindo, né? Um react bem bosta que eu fiz. Né? E... Eu vou... Eu vou... Vou já... É. Tchau. Eu gaguejando no vídeo, nossa. Tchau. Tchau.